A primeira questão, e a mais importante, é que a Emenda 59 deu uma nova função a esse plano, que é ele que define quais os percentuais do produto interno bruto do país, ou seja, do PIB, será aplicado na educação. E esse plano já definiu isso, a questão dos 10% do PIB para a educação. O outro plano, ele tinha uma quantidade bem maior de metas e estratégias, esse aqui ficaram só com 20 metas, 254 estratégias. Então, isso já é um diferencial. É um plano construído essencialmente através da participação da sociedade civil. Embora não seja o plano dos nossos sonhos, eu acho que é um plano mais execuível do que o plano anterior. Então, a gente vai ter um plano que vai priorizar essa universalização, ou pelo menos a expansão da oferta, desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, é um plano que eu acho que está na hora do Brasil assumir aquilo que ele fez no campo da economia ao criar o plano real. Então, assumir a educação realmente como prioridade. A gente precisa entender que educação é investimento. Quanto mais nós investirmos na educação, melhores condições de vida, condições sociais e econômicas nós teremos no país. Eu acho que uma questão importante que a gente tem que destacar em relação a esse plano é a forte incidência da sociedade civil na construção desse plano. A gente teve uma conferência nacional da qual deveria sair o norte para o plano nacional da educação. E aí o Executivo encaminhou um plano que não atendia aquilo que a sociedade civil tinha definido na conferência nacional da educação que aconteceu em 2010. A partir daí, a gente teve uma forte incidência da sociedade civil, inclusive com o encaminhamento de quase 3 mil emendas ao plano. E o plano aprovado é completamente diferente daquele encaminhado. E teve uma liderança essencial da campanha nacional pelo direito à educação, que congrega mais de 200 entidades junto a ela, nessa participação. Então, a gente teve embates diários, desde a discussão na Câmara dos Deputados. E aí, no dia 26 de junho de 2012, a gente teve a primeira aprovação na Câmara. Depois, ele foi encaminhado ao Senado. No dia 18 de dezembro de 2013, é que a gente teve a aprovação no Senado. Ele volta para a Câmara novamente, que foi a casa de origem, onde a gente tentou recuperar aquilo que o Senado tirou de ganho que a gente teve na primeira versão aprovada. Ou seja, na versão aprovada na Câmara dos Deputados. Como, por exemplo, na Câmara foi aprovada a questão dos 10% da verba pública para a educação pública. O Senado retira isso, deixa só 10%, mas tira a questão para a educação pública. A gente retomou isso na Câmara e venceu. E eu espero que a Universidade de Brasília abraça o plano, não só na implementação daquilo que lhe diz respeito, diretamente, com a educação superior, mas no debate com a sociedade do Distrito Federal, da importância do plano, na construção do plano distrital, e naquilo que é a sua missão princípio, que é a formação. Especialmente a formação, não só para as diversas áreas de conhecimento, mas especialmente para a formação de professores. Não só para as diversas áreas de conhecimento, mas não só para as diversas áreas de conhecimento.